E aí São malucos, rebeldes Bom, vamos lá Zé Rua, novato, reforço E aí O que é que vamos? Vamos de rebelde, combate rua Convém irmos pelo menos mesmo estilo, dentro do mesmo estilo Depois cada um escolhe o seu, o que é que vamos? Rua, rua, rua Ou combate rua Mesmo a... a... México Rua é mais acalorado Então vá, vamos rua, tá frio, né? Quais rua? Rua é mesmo do... do... do México, né? É verdade E o traje, aprendiz Assim há Tupé que já cur Vamos coisas, vamos todos mesmo da alça, mesmo do fio de fora Com essa calça? Com essa cara Zé? Não, que a cara... Vamos com as fitas, cadu com a sua fita, que é cacho? Veja lá O que é que tem contra os cães? Os caras são fixos Vete aí cadu com a sua fita Vê lá, como é que fica? Ai, mas as fitas podem ser giras, vai lá Vê lá, assim Vê lá, tudo o Fred Não há nenhuma fita verde e branco, sei Não é? O Fred fica assim... Não há muitas fitas diferentes, para não Fitas não pode ser que não há muito diferente, né? Há mais... há mais fitas adesivas, olha aqui, de cores Onde? A mim não está a aparecer Logo a seguir há fitas, tens fitas adesivas Ah, fitas adesivas, é isso, já, 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 já Ah, acho que quando não uso mais fitas, olha, vou com esta, uma aba de quente Ah, mais? Olha, já puxo, pronto Então deixa a mim cacera do crime Vem comigo ao de fora, o Rick Vem comigo ao de fora, assim, vamos assim Não há mesmo dinheiro para comprar Ah, carro Ah, quero ir lá vocês um carro de quatro Não, mas eu não peço ao tempo Leva-se o Kuruma, então vá, metam vocês sem carro, é bom Pronto Shhh, top, top Ih, que tarde Ih, que gangue, zé, esquece Oi, curto Do aperto ao papo Ih, você tem a cara toda foda doido também Caralho, é uma grita Vai do teninho, minha mãe, vai a Kenze Vou começar a se tratar a leis do corpo, não sei Ali o Kuruma Pundo, pundo, pundo Tá lá O canto do perenco tem que marcar isto Tá, vai marcar Ah, um ódibus está a andar, zé Tá, tá parado, tá parado Ele tá parado Até ver, ele tá parado Sem roupa, vamos encher o corpo cheio de oráculos, e por que encheu isso? Oás está parado, zé, agora não sei se tem lá uma legião à nossa espera Pois, oás que tem, bispo Que, agora não disse Não, só o bispo Zé, é um ónibus da prisão, não sei se disseram Nós não vamos conseguir parar com este carro Olha, olha, olha Zé, mas este carro também não entra balas, não morres, assim Olha, para conduzir o carro da prisão, pode ser eu, ah? Sente devagarinho e conduz-se É, devagarinho Eu já uma vez fiz uma missão que tinhas que parar um carro daqueles e vou descer E droga, e droga Este aqui, este aqui é um ónibus da penitenciária Sim, há uma missão que tinhas que sacar um gajo lá de dentro O barco é o das salamandras, que o gajo mete-se lá nas sanguessugas para limpar o sangue, não é? Ah, o barco como é o autocarro, não é? Ah, e há a bicicleta Desgordar Os gajos têm uns nai que mete-se no chão e aquilo vai queimando em barrancha até à ação Para travar Ué, tem as unhas, deve ter que queimar as unhas Ah, e o gajo até se desvia Oh, meu Já estou com a mosca, vê, perdoe-me, já estou com a mosca ou não tem Pôr a nitronista Estás a voar, ainda já tenho a mosca ou não? Isso é igual, eles já sabem que somos dois Vamos o segundo Não, não tenho Vais pôr, tu pês logo, carregas no botão da esquerda Olha, é agora, é agora, é agora, está a pedir para pôr a mosca Eles avisam sempre quando é para pôr a mosca Mas como é que agora vou pôr a mosca? Olha, o prison bus está aí à frente Temos que eliminar, porque eles devem ter carros à volta, estás a ver? Fred, estica aí a fita cola É, se calhar atravessa-me já aqui para o outro lado, não? Já tenho, não, já? Ah, já Zé, está a andar, agora o gajo começou a andar, o maluco Ah, o gajo começou a andar, rico Aqui, já Olha, tens que matar o motorista sem... Ui, olha, ele copos por cima C4, Zé, C4, C4, a primeira coisa era a voz Tens que matar o motorista sem fazer damage no carro foi o que ele disse, mano Pronto, como é que a gente vai fazer isto? Primeiro tens que eliminar estes Zé's aqui, que estes se protegem aos gajos Ui, já estou a largar tiros Ui, bom gol! Não, não era assim, mano Esparem, esparem para trás Esparem, eliminem esse carro primeiro, esse carro aí atrás Ah, pneu furado, pneu furado, da frente Então vá, bora Pumba, já está, tá Agora vou pôr à frente dele, vou pôr à frente dele e vocês disparam para o motorista Bora Ui, ui, Zé, mas não me dá, não me podes coisas Não dá o momento sem, tens que testar uma coisa lá Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Rik, tens que roubar o auto-carro tu Eu vou lá, eu vou lá, anda que eu levei-o lá, anda Não, 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 Zé, és maluco ou quê? Ah, ah, leva-te isto, leva-te isto, Crazy, Crazy, leva-te isto Crazy, muda, 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 muda Deve-te isto do carro, velho Podemos vir todos aqui, Zé, podemos vir todos aqui, dá, Zé Bora Oh, melhor, eu estou a barra de ti Mas hoje, mas hoje Estou a barra de ti Bora, bora, bora Vamos todos de cana Ui, 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 baixe-se, baixe-se, xixi, xixi, xixi E aí, agora, como é que a gente saca da polícia daqui com o auto-carro deste, é? Como é que o carro da polícia não vai ter... Zé, espalhe o menos possível Despista a polícia Sim, mas pô, pô, ele tá como tem que ser Elimina a escolta aérea, pronto Elimina a escolta aérea Não tem que ser quatro, Dele Não tens? Eu tenho, conseguiria conduzir Olha, eles dizem que temos que derrubar o helicóptero Outra mente, se temos que derrubar o helicóptero para a polícia para de vir Está bem, eu tenho dito Mas eu tenho o pilhote do helicóptero Acertaste, acertaste, já estava a cair Zé, o helicóptero está a deitar a fumo, vamos todos disparar para lá Acho que está aí muito longe, meu Ah, tens de acelerar mais, Rick, senão não chega Ui, ui, estava quase Acelera, anda, Rick, caga-não e se anda Não pares, não pares, Rick, tem que ver da bota Oh, Rick, não pares Vocês não estão a fazer nada, não mudam os C4s, não, nada Não tem, não tem, Rick, morreu Ah, foda-se Ah, não é, ele parou, mas não tem a gente Está ali o crazy, está ali o crazy, tem que disparar Ah, mas a gente não está te esperando para o polícia Que é o que tu tens de continuar a andar, não é Ah, Rick, não podes parar O copo já foi, o copo já foi Pega no carro, que o carro ultrapassa o nosso, pega no carro Foda-se, só falta aí carros, oh crazy, então Oh, anda-se, mete-se a companheira da Japarapa e levado o... Foda-se, eles a botar para o piloto Se dá-se que vocês arranjam um carro, temos uma excursão atrás de nós Ah, cara, agora que é que eu me vou liberar isto, explica-me lá, isto é, anda Eu vou morrer, mano, e começar isto Não, Zé, não Ah, não, e também tenho feijonho, mas também tenho que bofiar atrás de mim Isto cá não é blindeado Isto também não é, mano, o nosso também não é, Zé Isto parece um quichu isso, isto é de autocarro Até mas eles dizem que é para não criar demas, isto está tudo furado, Zé Eu não queria matar bofias, Zé, mas e como é que eu paro isto? Zé, onde é que é a cena do comboio? É fácil fazer Alguém que veja onde é que é É aqui, é aqui à frente, a cena do comboio, acho o do lado esquerdo Matei outro bofio, mas isto aqui É aqui, é aqui, pronto, está safo já, está safo E estou cortando caminho aqui pelo meio do mundo, vou passar por cima de vocês, cara Bora, bora Eu não consigo mandar os C4, Zé Eu não tenho, é, não me apareces os C4, é porque não tens, Fred Tenho, tenho, estás a brincar Então a mim não me aparece também, é só a ti Tu for aos pneus, aos moffs, sem os matar Olha, 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 olha Olha, está, está despistado Morreram Morreram Ah, tanto carro a disparar para mim, mano Ah 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 Não rio não нравится A outra Ah Aliás Ah 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 Can Ah 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 först Zez, aquilo diz mesmo que mandando o helicóptero abaixo, a polícia já deixa de vir, menos é o que o Lester diz. Com este gangue de vir, olha-me, o que é contratar o estigar das mãos? Estou soltando. Fica ao carro, aqui. Olha, estamos perto da situação, olha. Vamos ver aí. Que foda-se? Olha, olha, olha. Não, Zez, fica-se? Não, é que eu pensava que eu eras tu. É já, é aí, é que este outro desigual. Ah, quer dizer, o gajo está a andar, está na bofocada, agora não vamos apanhar. Termina o carro de trás, depois é verdade fácil. Agora já não vamos interceptar como interceptar-nos a bocada, tio. Ah, mas agora no carro, no carro pequeno eu vou-lhe dar uma amarrada, Zez, à velocidade, vou-lhe dar uma esticada. Estas esticadas matam às vezes o piloto, estás a ver? Mas não deve matar, é estes gajos são ninjas. A velocidade que eu vou. Não mata-se àqueles cães. Faça o carro deles, dois smarts. O gajo está a passar, está agora a sair do coiso. Está o helicóptero ali à frente, olha ali. O gajo está a sair, não posso mandar já o helicóptero abaixo. Ah, se quiseres. Mas os pares, não se vai já dar cana. Será? Está ali, está ali, está ali, zezé. Pum! Oh my God. Está fora já do coiso. Vai, esparem, 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 esparem. Zez, matem o piloto, o coisa que eu vou tentar já mandar o helicóptero abaixo. O piloto. Olha, 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 está maluco este. Ok, vou matar o gajo. Ah? Ah, está. Ah, ainda apanhar aquele, ainda apanhar aquele. Ui, matei um, matei um. Ui. Olha o preso. Olha o preso. Olha, deixa o ir, deixa o ir, deixa o ir, zezé. Deixa o ir, zezé. Deixa o outro carro. Olha aí, o homem. Pronto, entra, entra, leva. Anda, que eu já estou batidos. Anda, que eu tenho C4, não tenho. Só o gajo que vai conduzir é que tem direito ao C4, fora. Anda, anda. Anda, Fred. Agora sou o coisido. Olha, o Jeff, você está na rua, homem. Anda, zezé. Oh my God. Anda, zezé, que estou perdido vida. Olha, eu não consigo entrar, homem. Entra, Fred. Fred, estamos a morrer, Fred. Fred, estamos a morrer. Esse não faz mira, essa bocaria tinha a ser os com mira. Isso, se soubesse... Ui, o que eu vou dar o pau, é que ele está apontando para o conto todo. Os da mira. Zez, precisa ir, boc é à frente aí. Oh my God, este não anda nada. Olha aqui, eu vou fumar um launch. Eu vou fumar um cigarro. Dá para fumar um cigarro em guerra? Eu estou a furar o... Fui, foi, o copo foi. Sils, o helicóptero foi. É só o que fiz o... Nice, nice, nice. Ative o cois. Ative o... Tens a cena do comboio aqui à direita. Apanha a pista do comboio e repuntes dentro do túnel. Olha, vocês estão... Cuidado, cuidado aí não. Eu estou fumando um cigarro, mano. Está para ver... Está aqui um comboio em viajo. Está aqui um comboio em baixo. Ah, eu vou fumar um cigarro em baixo. Olha, eu vou fumar um cigarro em baixo. Oh, crete, entende-se, dá-se. Já, já, está para um cigarro. Eu estou fumando um cigarro. O comboio é para ir para a esquerda ou não? É este aqui do lado direito, está aí do lado direito, em cima. Oh my God, mas este aqui, este caminho não é muito... Zez, vamos tentar nos adicionar. Já, já, já... Sabe como é que é o fumo cigarro? Que eu nem fico nervoso, mano. Agora, deixa-me ver para onde é que é. Acho que não sei se é em frente. Acho que não tem saída. Não é em frente, é a esquerda, a esquerda. Esquerda acho que não tem também, Zez. Tem? Já. Não, era à direita, era à direita. Oh my God. Oh, que caralho. Ui, ui, ui. Acho que, aliás, até te digo, o túnel não é para aqui, é para o outro lado da cidade. Mas tem túnel, tem vários túneis. Zez, não é bom feitar nos adicionar. Está quase, já, está quase lá. Está o comboio, estás a ver. Cuidado, cuidado, cuidado aí. Cuidado, tem a zoar à esquerda. Isso. Sim, Zez, mas é o problema que vou ter que passar aqui. Pronto, para em cima da ponte e fica aí parado aí. Oh, não, comei, vim. Vem o comboio. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Olha, 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 o que é que a gente vai fazer? Olha aí. Até fumei. Marcha atrás, marcha atrás, basta ponto. Marcha atrás, basta ponto. Até fumei, eu sei que arrumou as rapas, mano. Está bom, está bom, está bom, está bom, não mexe, não mexe, não mexe, travão o fundo, travão o fundo, puxa-me para cima, puxa, 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 puxa. E estou acamando as calças todas, mano. Isto é viado. Passa um garuja. Não faças barulho, não faças, ui, 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 vai-me ver, vai-me ver, vai-me ver, já me viu. Já, já apanhei outro. Eu não o vi, Zez, eu não o vi. É melhor sair os marcha atrás daí, alguém. Parece que isto tem força, é. Parece que isto tem força. Queres que a gente saia para empurrar? Um bocadito. Ah, parece, vocês põem-me um cigarro que fica lá com força. Deixa eu ver se eu consigo me safar aqui este monte. Eu acho que vamos aqui para a esquerda, ok? Está aí, há um bocado. Deixa aí, deixa aí, deixa aí apanhar a pista do comboio. Vocês passavam todos para direita, assim o carro ficava nivelado. Fundo, 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 fundo. Ui, 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 fundo não, Zez. Oh, my God, isto não vai querer nada bem. Bora, bora, em direita, em direita, em direita, em direita. O que é, Zez, como é que se chama isto? Tudo certo, mas isto é manobras. O I will be enuntar a vis, Zez, oh, my God, não dá hipótese. Ah, íam já. Não, não, deixa eu estar aqui que eu passo a porto e catás dentro de uma valla. Não, 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 não terei outra vez. Eu não vi, Zez, eu não vi. Oh, my God. Ai, 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 ai. Onde é que tu vás, Zez? Zez, olha para o mapa, Zez. Acho que isso que eu vás, Zez. Ah, 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 ah. Não é a hipótese, Zez. Tira isto daqui, vai procurar a estrada. Onde eu nasci no do comboio, já estava em chave. Tava, tava. Trompela a gata, Zez. Olha esse cara aí à direita! Mata esse cara aí à direita! Estou fumando! É só pedir! Passou uma bala aqui! Ui que eu vou me matar! É só picaragas no X para eles abaixarem! Aí vai ele para a terra! Não há que sair daí! Comboio! Comboio! Sempre pelo comboio! Pronto! Agora a partir daqui estás na ponta e ele esquece! Jogava um comboio de frente a galera! Um carro aqui agora veio o comboio! O que veio o comboio! Basta atrás! Basta atrás! Basta atrás! Que acaba eu vou usar para lá embaixo! Vem cá! Vem cá! Oh my god! Tá, tá, tá! É melhor! Tenta pela estrada! Já não estás daí! Ui! Metendo um bocalhado abaixo de nós! Tchau! Oh my god! Este é gigante mano! Tá andando! Tá andando! Vamos Bustards! E fechado! Tão só se arrancar a terra toda do mapa! Uiu! É bom nós! Tá de geração! Você sobrequeceu! Não se enroga! A EZ era épica! Aquela fuga! vai pela estrada caga no resto Fred, mas espera aí as pessoas estão até xit-móveis não sei se disseram pelo comboio se ainda fosses atrás daí o segredo não é andar naquele sentido é andar no sentido oposto ficarámos com dois comboios mas também está na hora de ponta está a passar o comboio temos que fazer o salto mais para a noite e eu fui ganhar logo no comboio mas na ponte não, mas ali foi mesmo por pouco vinha um carro da polícia de frente ele vinha dar a fugir do comboio e eu estava ali um carro da polícia na pista do comboio oh my god este canto é meio a tigela agora é que vai outro a conduzir o autocarro mete um C4 na mão quando entrarem dentro do autocarro tem C4 na mão dá-me o autocarro e leve o autocarro deixa a tarroro sim sim vai ficar em boas mãos vocês estão tentando e não conseguem não fui eu que entrei ao volante foram vocês ganarem ao volante é o Fred que estava lá que não era oi ai está com tudo isso é matar seus homens da relota os franceses estavam ali os imigrantes não leve os imigrantes franceses os imigrantes franceses assustaram-se do meu ex oh my god isso é pior que uma favela a 17ª vez acho que conseguimos olha-me isto e ainda querem que ele leve olha aí a prisão a prisão é a nossa direita é de onde está a ser o homem é aqui que vais buscar o rolé olha aí o rolé está aí dentro eu não percebi para que é que se vais roubar um gajo da prisão para que é que precisa ah é para entrares lá dentro nós vestidos de guardas prisionais os guardas prisionais dentro do autobús não estou com medo tu queres entrar pela guarda mas chavou se ele me deixaria entrar eu quis haver a que rebentar com o helicóptero outra vez foi épico vai lá ui senhora netpark para baixo não dá mano hum 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 zez aqui era um roca teleguiado no helicóptero eu acho que era um helicóptero uma equipa destas de elite devia ter um roca teleguiado é um roca teleguiado por causa que não tenha balas uma equipa de elite essa a gente devia ter a maqui também vai eu acho que está na de lado não 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 aquela polícia está arrumada olha eles vêm direito a gente descaparam hoje mano olha olha já está um já morreu um já abalou o assistente de bordo já foi que o caralho rico eu estou esperando para o piloto isso 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 atrás dele atrás dele é um ponto de mira ai ai está aí a esposa física é que se passa ai cuidado nire a o policial está fugido bora 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 o carro está parado ele está parado ah eu estou a matar estes gays aqui todos eu não sei quem for é que todos eufindar a pensar em vida não está que eu costura bem como cara o carro está baixo Eu estou a encher o telecóptero, não posso fazer muito mais. Tá, pega nisto, vamos. Acho que tem que pedir licença para entrar. Isto está meio pesado que ficou o caralho. Não, não se baixem, não se baixem. Fudez, baixa-se no X. É porque eu vou conduzir outra vez. Dá-me mira, dá-me mira, dá-me mira. É, já está, o telecóptero abaixo. Siga, 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 o telecóptero abaixo. É só pedir, já. Então posso fumar um cigarro, não é? Ah, oh crazy, dispara para os gás, irmão. Não tenho armas para disparar, mas não vou andar aqui a gostar nenhum municione. Oh crazy, isto é uma missão que tens de gastar, caralho. Dispara, Fred, dá-lhe. Estou disparando para trás. Ah, eu pensava que batia na carrinha. Não, tens de ver, quando a mira fica branquinha, é quando está disparado. Quando está cinzenta escura, não. Espera, espera aqui, não tenho vader, não tenho vader. Não sei se contando tiro, o outro carro vai passar a dispersão. Olha, olha, tentei, eu tenho. A partir daqui, em princípio, já não parece bofia de frente. Em princípio. De frente, baixa de frente. Já não parece, não, esquece, já não parece. Não disparo, não disparo mais. Podes pôr-se, descer atrás, já. Olha, subi de nível, malandro. É só os pistas esses. Ah, estão ali à frente já. Ah, tu tens que ir, oh, deixaste apanhar pelos de trás. Não, 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 não. Não sei lá. Quem é este aqui, amulado? Sai de lá, mano. Os jogais vão atrás lá. Zé, Zé, isso. Bem jogado. Tem que ser, Zé, tem que ser. Ah, tem que voltar. Tem que voltar, tem que voltar. É um triciclo para conduzir. Lá vai ele se meter outra vez a meio de canhos. Esta merda não é para andar aqui, caralho. Olha, olha, olha. É, Zé, acredita? Não é nada, Zé, vai pela estrada. Estamos ao pé outra vez do meu carro. Se calhar vamos quatro no meu carro, é melhor, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Deve ser ao mesmo sítio. Não sei se sabes que foi ao mesmo sítio que ele descobriu o carro. Ah, não. Você não acredita. Tem que ser o ônibus de olho, mano. Tem que ser o piloto. Tem que ser o piloto. Só um piloto aqui, malhados. Tem que ser eu. É eu. Não sei. Não deve ter sido o autocarro para ouvir, não? Ah, andando. E vê-se que é uma cobra ou o quê? Uma cobra de rispidão. Não se vive. Tem que ter essa merda. Já está. Entretanto, sem querer, a libera está a polícia. Isto não se vive, acredita. Isto não vai sair daqui. Vai, vai, vai. Pedala, pedala. Pedala, pedala. 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 Pum. Ah. Zé, não mexas mais. Não mexas mais. Já está, já está, já está. Já está, já está. Agora vê como eu quase tivemos. Não, fuga sempre, Zé. Espera aí, espera aí que eu vou empurrar. Espera aí que eu vou empurrar. Espera, espera. Temos que ser inteligentes. Oi, oi, oi. Então, Zé, vou empurrar e deixe-lhes cair aí. Não, não, não. Vamos entrar para aqui. Entra no autocarro. Ah, temos a bof outra vez. Uma estrela, Zé. É uma estrela. Ah, 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 ah. É uma estrela. Não tem estrela nenhuma. Ah, tem duas já. Ah, não vai esperar que esse é oi anda para trás. Ah, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Isto é os... Isto é os... É os coisas mais desastrados do mundo. Ah, bof, mas o que é que eu tenho bof outra vez? Estes gás chamou algo ao meu. Não posso andar com um carro a penitenciária. Ah, porque estás a dar bandeira, percebes? Eles andam a desconfiar. Ah, para ele a dizer. Estou-me a puxar para trás. Olha, olha, olha. O que vai acontecer aqui? O que eu quero dizer é que os gás estão a disparar. Não sei se eram. Algum avaías para acabar. Não espalhem, não espalhem. Não espalhem que agora fiz-me já dois troços. Ei, senhoras G, não pode estar a disparar. Olha, eu já fui. Tive que fazeres morrer. Já vos tive que apanhar a ele. Espera aí. Estava abaixado, morri. O gás deu-me um bocadinho para o meio dos olhos. O Rigo ainda está para trás. Espera aí, Rigo. Eu já estou a disparar. Ah, foi aí. Começa com duas estrelas. A pé do meio de um mato. Estreia de estrelas, diabos. E já se tinha despistado. E se eles a mesmo manco? Não, se tinha despistado. Está mais aí. Mas tinha que ir ali. De repente apareceu. Por que é que tu me deixaste ali? Minha nova. Rigo, espera aí que eu vou a disparar. Deixa de estar que eu estou a ir para aí. A fute. Já vi tudo. Estou a ir a longe já. Olha a disparar a ele, mano. A gente está a fazer piões. Espera aí, Rigo. Eu dei exclusamente aí e venho buscar aí. Tem que ir para fora. Agora vou dar aqui um 360. Aqui, ó. 360. Já comi o resultado. Zé, mete isso. Deixa de bater um pouco. A gente faz isso na boa. Sozinho. Deixa-me conduzir os dois carros. Precisa que alguém me mande um copo de baixo. É só tiro. Não morras. Não morras que a gente vai buscar. Já não tens ido a um gol. Vamos a fundo pela estrada. 3x acendo em pinto. Vamos tentar, velho. Não. O problema é que tu não vais a fogo pela estrada. Tu não és capaz. Tomei tudo. Tomei tudo. Tomei tudo. Era ali à direita. O Rigo está na ponta de cima. Este é mesmo um anodo. Ele está atrás, mano. Era ali à direita. Ah, mas estava a virar ali à direita. O Rigo estava na ponta, mas estava na estrada de cima. Vá-te vir à vontade. Não andes. Está imaturo de baixo. Anda para trás. Este é mesmo um anodo, mano. Eu acabei de mudar. Eu vou estar atrás dos dois carros. Os bofis nem sabem o que é ali fazer. Que eu ando de um lado e para o outro. Eles não podem comer, Zez. Espera. Já despistei que o manteca deles. Eles ficaram todos ali. E já dei. Espera aí que eu vou levar um carro de reforço. Para vocês. Quando me virem a chegar, vocês até virem para o outro. Anda, anda. Anda, Rigo. Olha o cabrão de trói. Entra, Zez. Boa, desce. Entra, mas rápido, Zez. É que ele tira os carros da Bofia da frente. Bora, bora, bora. Zez, não me deixe. Já tenho três estrelas. Acabou. Como um fio, Dian. Como um Chocolote, quer dizer, mano. Eu tenho muitos Chocolotes, mano. Já tenho o vídeo todo cheio. Tenho que apanhar uma estrada que deve ser que estiquem nas estradas para mim. Olha, olha, olha. Onde é que se vai? Pensa que vai parar o outro carro? É lá. Você tem que fazer uma estrada mais larga que é? Zez. Zez, aqui é à direita. Direita, direita, direita. Esquerda, esquerda. Esquerda tem lá a bongosa. Temos que tirar esses policias de trás. Pneus, Pneus, Zez. Pneus. É nada. É só disparar mesmo para o policia, para o condutor. Não, mas as estrelas, Zez. Senão não desce. Pneus despistam, os carros. Os carros não vêm entrar nas mãos. O carro não para de seguir. Já está a deitar a luz. Não, não. Aqui eu não uso pneus. Eu disparo para os gás e não gasto de balde. Não há pneus aqui, mano. Tem aqui um à frente, Zez. Mas este aqui à frente, matem-no logo e acabou. Nem respira. Acho que tivesse um roca de tagaora, mano. Ai ai. Agora aproveita, aproveita que eles bateram. Uh, já está fora. Já está tudo com medo. Olha, olha, olha. Ele não é que gosta de montes, mano. Calma, calma, calma. É. Uh, 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 uh. Como é que eles liga com ele? Jesus, mano. Shhh. Aí, ací, isso. Shhh. Não faça a ver o que eles não ouvem. Esquerda, 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 esquerda. Tu, ninja. Está aqui. Não caiu sem dinheiro. Não, não caiu. Eu ia dizer de baixo da ponta, mano. Aí, está bom. Eles aqui vão rolar. Rolar contos, jogadores. Só se a para, para, para. Tem que eu passar para o outro lado. Está na minha ponta. Oh, mano. Olha, sim, 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 creia. Entra. Olha aí. Ela está a fazer rolê. Vou ser apanhada. Entra-se aí. Olha, olha. Vou arrancar. Vou cagar para ti. Olha. Vou viver. É sério, velho. Eu vou viver. É o Tony. Oh, meu Deus. Entra-se. Já está, já está, já está. Ah, mete aí no meio das estufas. Já fugiu. Já está, já está. É do outro lado. Olha, cabrão. Que eu vou te furar os pneus. O que é, mano? Aí, a bola em Broca está cheia de buracos. Parece um gajo suíço. Yeah, yeah. Bolingbroke Penitentiary State Prison. Metafagancia. Agora atropela aí o agrícola. Não, que apanhas. Está tudo bem contigo? Zés, isto é assim. A partir do momento que bates num carro, atropelas alguém, tens logo que polícia em cima de Ah, porque eu não fiz nada. Está mesmo sensível o coiso, o state. Claro. Está perfeitinho a carrinha já. Só não tem vidros. Ah, não. E a parte de trás, Fred? Olha a parte de trás. Sim. Só não tem vidros, mano. Não tem carácter. E do lado, do lado. Está toda arranhada. Não tem faróis, não tem nada, Zé. Está toda arranhada. Fechado o policial, não é feijueiro, ó. E aí? Ui, senhor agente. O que é que se passa? Zé está com um barriguinho. Já está. Já está. Eu disse, Zé. Não fiz nada agora. Vocês me viram. Tinhas fora de mão, Zé. Estás à espera. Tinhas ter parado. Não. Que, Zé. Zé vieste para a mesma estrada onde os gás estavam, Zé? Tinha três estrelas. Não, não é? Acredita, Silvio. Eles sabem que somos nós. E deve haver malta sem máscara. Deve haver malta sem chivar-se. Vê, velho. Se calhar até sou eu. Tenta lá olhar para mim. Está todo com moscas. Estão uns com fita cola branca. Outros com adesivo daquilo tudo. Queríamos ser do nó. Zé, sabes o problema foi que esteres voltado à mesma estrada, Silvio? Não, devíamos ter mudado máscara. eu tenho que apagar uma estrada que não deve ser estradas, depois vais para o monte não, isto é só montes e montinhos a gente vai te mandar fazer uma estrada só para ti, só para virar aquele não valia a pena porque isto ainda está azul e vermelho, mete aí mete aí na bicha de gomboe estava ali o túnel lá à frente o túnel é no seguimento já acabou, o off já não vai entrar então segue esta estrada, vira à esquerda que isto vai ter a autostrada vai, vai vai, vai, esquerda, esquerda aí vai, vai, vai ter a autostrada, acredito confio que eu conheces a autostrada do outro lado aquela autostrada azulinha que às vezes quando tentas falar saibam-lhe esta boca eu não faço caça grossa eu faço aqui a este lado a autostrada está aí à frente, acredito esta autostrada está aí à frente olha, eu faço aqui segue, segue da polícia segue, segue, segue o objetivo é para trás Zé, vai na tua mão espera para aqui até que a polícia desapareça faça, faça, faça que tu vêm atrás direita onde é que tu vais? vais apanhar um de frente vão apanhar um de frente ah, mas é, eles aparecem quando a gente se vira, não percebem Zés, mete-se dentro de um do Boeing daqueles grandes e siga. A polícia vai ser despistada. Agora precisa ir do caminho. É melhor a gente mudar a cor do outro. Aqui está a autoestrada, Zé. Aqui é a autoestrada. Eu acho que é isso que eu disse que tu queres estar vazio no serviço. Tá, tá, tem que voltar para trás. Pronto, não vais, não sigas isso. Vai para a autoestrada, não sigas isso. Vai para a autoestrada. É aqui mesmo perto, Zé. É aqui mesmo. Pronto. Eu como entreguei este dia. Você aí entreguei isso. Vim mesmo direitinho. Só que sabes que a polícia está aí dos pés, não sabes? Anda, vou lhe achar ali, anda. Onde, onde? Espera aí, vamos andar devagarinho que é por causa disso. Está ali, olha, olha ali. Está acelerado ao fundo. Não é? O que é isto que me amou hoje? Siga, mano. Olha ali, um lá direito, um dos arbustos, de cócras. Está comendo a cheia, Fanda. Deve ser um mongol aí. Vem-me à porta, está lá um a bater com o pé e a apontar para a gente. O 4 não está lá dentro, mas... Não, não querias entrar na prisão, mas, Raupe. É melhor deixar eles te apanhar, hein? Pois querias o plano de lá dentro, cá para fora, resquida de tatuagens no corpo, hein? Entretanto, o Fred adormeceu. É. E o Graz. Esquerda. Mas que arraio de armazém do lado da velha é este, mano? Ei, por favor, está mal com o dinheiro que a gente tem, o que a gente pode gastar para pagar a missão? 40 mil, é, para os preparativos. Eu não estava à espera de muita coisa, mano. Preparativos? Uma doença, meu, para fazer o... Finalmente, mano. Finalmente. Faço ideia à missão. A missão deve ser o mais fácil. O que é que se passa, velhote? Espera bem, tem uma cena bem que não deve ser, velhote. Estão trabalhando no caráter. E o cabrão, olha, veia, veia. São vários. Eles depois tratam das cenas para a gente. Estás a ver, metem no sítio. Está afetinho, gente. Olha ali, o Rick. Olha ali quem é que é platina sempre. Não sabes? Ah, ah, não. Não, vai, não. Vou mandar uns sete helicópteros abaixo. E meio. Está afetinho, gente. Mais uma cena. Mas eu acho que a parte mais fácil disto vai ser o... Vai, vai. É, entrar na prisão e tirares lá o gajo. É. É, é. Eu não sei se sabes aí modo stealth para entrares lá. Não, não. Qual stealth? Cheio de gajo. Não, é. Matas o gajo da torre, eles vêm todos atrás. Deixamos a Ucresi no carro, não? Já, já. Já pronto para se passei, já. Eu cá faço buracos na parede e vou até a salva dele. Isto agora dá a cena do... Ah, supostamente. É capaz de dar a erro. A cena como dá é a cena preta. Ah, tá. Olha o bar. Olha naquele bar onde a gente vem mamar uns copos vez em quando. Ah, é. No bar da senhora. The Kings. Está afetinho. The Kings. Da time Maria-Loba. Boa. Até para o ministro de bar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.